Eu tenho uma navalha da melhor marca que há, corta bem e nunca falha, e eu posso mostrar-lhe já. É uma navalha encarnada e os gastões são de outra cor. Meto-a seja aonde for, precisa é de andar afiada. Tenho-a sempre bem estimada, da maneira que trabalha. Sei que qualquer dia falha, mas eu tenho que aceitar, mas hoje posso afirmar que tenho uma boa navalha. Uma moça muito corada, com vergonha de me dizer-lhe, tu tens aí, eu quero ver essa navalha encarnada. Venho pedi-lhe emprestada, precisava dela já. Se me pudesse deixar cá, para mim era uma festa, que uma navalha como esta é da melhor marca que há. E uma que a quis afiar, ainda eu andava na escola, mas achou a rija na mola, não foi capaz de fechar. Começou a querer chorar e disse, já não quero essa navalha. Se a minha mãe sabe, ralha, para evitar mais confusão, dê-lhe um fiasso mesmo com a mão, corta bem e nunca falha. E uma bela rapariga que um dia se me ofereceu. Essa navalha afirmo eu, tenho a pedra aqui escondida. Mesmo ao fundo da barriga, é o sítio onde ela está. Mas a navalha chega lá, afia-a quando quiseres, se do sítio não souberes, eu posso-te mostrar-lhe já.